Vamos que vamos, ginga ligeira, Alan Silva, violonista e compositor. Na cadência bonita do choro, o contemporâneo e o atemporal se cruzam. Batuscada de bamba. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.